Fala galera, aqui quem falava Gabsmanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e Grisada ontem finalmente voltou aí o modo parquinho né, ele lançou aí semana passada, ficou um tempinho só no ar e foi retirado por correção de bugs, mas ontem ele foi oficialmente colocado no game aí digamos que permanentemente né, e a gente jogou aí algumas partidas nesse modo, eu, o Bruninho e o Pagode e a gente conseguiu tapar a cratera empoeirada né, e além disso no final do vídeo também eu fiz uma reconstrução digamos assim, do Cristo Redendor, mano, ficou bem bacana também né, não, mais ou menos né, porque eu não sou tão arquiteto assim, enfim, fiquem com o vídeo aí, valeu, falou, espero que vocês aproveitem o modo parquinho também, mano, é isso, valeu! Eu vou cair em torre status Ah vai sim Ah, pô, muito certinho, olha lá, foi bem no meio Ah, pior que foi mesmo É, o ruim é que tem como estar pelo mesmo lado, depois mudou as alturas né É, mudou a altura, real Vou fazer toda a borda primeiro O cara fez uma parede de tijolo, mano O cara tá trollando, véi Só pra destruir, tá ligado Ah, que? Ah, mano Ah não, véi, tô da hora Não, mano, o cara tem muita doença, ó, agora eu vou poder ver como é que tá o negócio Ah, tá ficando massa pra carai, mano, só de madeira ficou muito top Nossa, outra, ó, a madeira retrizando Tá muito massa, véi Na moral É pra fazer, é pra fazer bem feito, né? Ah, o cara fez o acabamento Carai, ó, ficou de trimar isso aqui, mano Ô, louco Ah, ele destruiu todas as árvores aqui, né? Olha os caras lá, hein? Quem é que tá subindo lá? Foi o pagode Ah, vai O pagode se matou Não, tá ligado que, tipo Ao invés de ele fazer uma rampa de 5 escadas, eu fiz uma de 57, né? Ah, não, em vez de abrir um buraco e pular Só pra ter certeza se você morreu ou não É, mano? Eu vou morrer aqui, só pra ver como é que tá Na hora, véi Comece... Uma gota Ah, como é que tu me matou? Ah! Chora não, bebê Não, como é que tu me matou, véi? Eu pulei o negócio, não Destruiu aquelas caras Ah, não, ah, deixa eu destruir aquelas caras Ah, mas pra mim já tinha caído Nossa, ficou muito massa, véi Na moral Vai ter uma gota gigante, ó Pior que parece mesmo, uma gota gigante Caralho, ficou muito top, sério Toda de madeira, eu curti, mano Caralho Vamos ver esses sinais, véi Ó Nossa, a madeira começou a renderizar De novo Beleza O PC tá como? Tô louco agora, tá dando uma lagadinha É, a lagadinha do servidor gringo Caralho, ficou muito Muito top, mano Nossa, a madeira Lá no fundo Cadê os... Cadê os caras, véi? Eu tô vendo alguém ali Não sei tu, ô Bruninho É... É o Bruninho, acho É o Bruninho? Ah, tá aqui o Bruninho É, aqui é o Bruninho Vem aqui, Bruninho Não, vem aqui, Bruninho Cadê tu? O que que foi isso, mano? O bullying simplesmente morreu. Como é que foi tu que me matou? Eu ganhei. Eu ganhei. Todo mundo ganha. É, todo mundo ganha também ganha. Somos todos 22. Mas eu sei. Eu tô mesmo. Pra ninguém saber. Somos todos 22. Ah, sei. Não deve ser assim. Então, mano. Já que ontem aí a gente tapou a cratera. E eu não queria só fazer um vídeo tapando a cratera. Porque eu acho que o Geraldo deve ter feito isso já numa do parquinho, né? Então, hoje eu tô aqui sozinho. Tô no servidor do Brasil agora, né? Já que ontem eu joguei no... Da América do Norte. E tava molegue. Porque tava lotado da América do Sul. Então, vamos aqui construir o quê? O Cristo Redentor. Já vou cair aqui na montanha mais alta do jogo. Eu não sei se é a mais alta, mas... É uma das mais altas, né? Fazer aqui o Cristo, mano. Na moral. Vou ver se eu consigo fazer uma réplica aí do Cristo aqui no Fortnite. Vamos cair aqui. Já tem umas árvores pra pegar madeira. E esse dia, né? Tem até uns carrinhos de compra aqui, mano. Fazer aqui nessa montanha. Vamos ver se eu consigo colocar a minha arte em prática. Tá. Acho que assim tá bom, né, mano? De duas bases, tá massa. Deixa eu dar uma parede no meio sem querer. Sai parede. Só vai construindo. Só vai construindo. Acho que assim tá bom já, né? Assim não. Um pouco mais alto, talvez. É um pouco mais alto. Vai, vamos fazer mais um andar. Vamos tentar fazer o Cristo gigante, mano. Cristo gigante. Aí, acho que agora tá numa altura... É, agora tá numa altura boa do corpo, né? Vou deixar ele pegar mais o material. Vai mais. Vai mais. Vai mais. Tá, ok. Acho que agora tá bom. Agora sim que tá bom. Porque olhando de baixo parece que é menor, né? Tá, vou fazer aqui os braços agora. Vou ter que... Descer, né, mano? Vou ter que começar embaixo ali. Um andar embaixo. Aí. Não. Pera. Muito grande o braço. Sai. Ficou muito grande. Aí, ok. Agora eu vou fechar, mano. Se eu fizer uma escada... Não. Como é que eu vou fazer essa mão? Simplesmente não sei. Não. Pirâmide assim? Não, também não. Ah, não sei como fazer a mão. Se eu fizer só um quadrado vai ficar muito estranho, cara. Ah, vai. Ah, tem que ser só um quadrado, na real. Vou tirar aqui esse chão. Não sei porque tá aqui. Vou botar uma janelinha, na real, aqui nos quadradinhos. Vamos fechar aqui. Tá, a cabeça não deu muito certo. A cabeça foi uma parada que bugou a mente. Eu vou ter que fazer mais um quadrado de corpo. Senão a cabeça não fica certo, não. Deixa eu tirar isso aqui. Porque o meio da minha estrutura... O meio da cabeça fica bugado, mano. Vou ter que tirar tudo isso. Senão não rola. Senão não rola. Tá, vamos lá. Então, peraí. Vou ter que fazer a cabeça em um quadrado, né? E um braço tem quatro. Então, vou deixar quatro aqui. Três lá, ok. Fazer a cabeça aqui no meio. É isso aí. Cabeça aqui no meio. Do Cristo. Fazer os olhinhos. Fazer os olhinhos do Cristo. Aí sim, hein? Aí tá nice. Deixa eu... Como é que eu saio daqui agora? Tá, eu sei aqui. Agora vou ter que ir lá do outro lado fazer o braço, né? Porque, ó. Lá tem três. Esse braço de cá tem quatro. Então, deixa eu ver. Quatro, três. Quatro, é. Tá. Vou ter que fazer mais um de braço aqui. Descer aqui com calma antes que eu morra. Fazer o bracinho, a mãozinha. Tá, agora vou ter que tirar os dedinhos aqui que eu fiz. Com a janela. Vou fazer aqui nesse lado. Não, é aqui. Aqui, aqui. Aqui. Na real foi só uma janelinha, né? Não ficar nem dedo, tipo, no negócio. Ok. Tá, o braço tá feito. Vou sair aqui agora. Agora eu tenho que completar o chão lá embaixo. A parte do corpo, na real, né? Senão fica... Um braço maior que o outro. Fica bugado. Quatro, cinco. Tá, tá certo. Tem que preencher aqui uma parte do... Do corpo. Senão o braço fica com cinco. Descer aqui. Aí tá ficando nice. Tá ficando nice. Se falar que não tá igualzinho, mentiu. Vamos descer. Quase no final já. Resetar todo o chãozinho, né? Só pra ficar bonitinho por dentro. Ó, tô perto do chão já. Meu amigo, foi até que rápido. Resetar a escada. Descer aqui. Ok. Fazer aqui a base. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Acho que tá pronto. Opa. Acho que tá pronto. Ah, eu tenho que tirar essas escadas aqui, né? Que eu coloquei pra subir antes. Pra descer, na real. Tirar ela, senão ficaria bugado. Ficou até que certinho. Só que, mano, a cabeça ficou muito bugada. Eu esqueci de fazer os olhos desse lado, né? Fiz só do outro. Aí ficou estranho. E... Porque, tipo, do outro lado fica meio que a cabeça... Aparecendo mais. Vou lá fazer os olhinhos desse lado aqui. Né? Senão ficar... Ficar bugado. Eu vou subir lá de... De que... Quê? Não construiu o chão. Tá trolando. Não construiu o chão. Tá. Agora pelo menos dá pra ver... Como é que tá, por enquanto... O meu Cristo aqui olhando de cima, né? Vamos ver como é que tá ficando. Vamos lá. Onde é que tá? Ah, eu já caio... Direto aqui de cima da montanha. Nice. Deixa eu ver como é que tá aqui o meu... O meu Cristo. Uma coisa que eu não gostei foi a minha cabeça. Mas a minha cabeça ficou muito bugada, velho. Ela ficou muito menor que o corpo. Tipo, ficou um terço do... Do tamanho do corpo. Ficou, tipo, muito melhor que os braços. Ah, meu Deus. Se desse pra colocar a metade do quadrado... Tá, eu vou ter que fazer os olhinhos do outro lado ali. Agora ficou tri. Ó, agora ficou nice. Os olhinhos ficou certo. A cabeça ficou um pouquinho maior. Agora até que não tá tão ruim. Eu podia ter feito... No lugar ali de ter feito um quadrado nas mãos... E colocar as janelinhas nos dedos... Ter feito, tipo, uma escada, né? Aí a mão ficava meio que um triângulo, sei lá. Acho que ia ficar melhor, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí. Minha arte arquitetônica aqui, mano. Meu Deus. Sou um péssimo arquiteto. Como youtuber, sou um péssimo arquiteto. Meu Deus, mano. Enfim, ficou totalmente quadrado, né? Estilo Minecraft mesmo. Mas enfim, é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. E, manos, espero que vocês também aproveitem o modo parquinho... Pra fazer algumas construções daoras... E dar uma treinada também, né? Então é isso, galera. Valeu, falou, um pequeno abraço... E eu fui!